Carlos, sou a Adriana, moradora do Manuel Dantas, venho através dessa emissora pedir ao secretário de administração, Tista Andrade, a secretária de assistência social, Tatiane Carvalho e a secretária Débora, que fiquem atentos aos horários dos funcionários públicos. Muitos não estão cumprindo as 40 horas de trabalho. Vejo vários funcionários no horário de trabalho passeando nas ruas, inclusive nas lojas de roupas, feira livre, passeando de moto na rua. Até arquiteto que trabalha na prefeitura posta nos stories as visitas das obras particulares. Qualquer pessoa pode chegar às 11h30 da manhã ou às 16h, que não vão encontrar o funcionário no ambiente de trabalho. Tem que cumprir horários, são pagos para isso.